Olá, bem-vindos ao Ateliê das Possibilidades. O meu nome é Lourenço Neto e eu toco com o Mundo Extrafísico. E hoje eu vou tocar uma canção que eu escrevi em 2006, 2007. O nome dessa música é Sorte do Destino. E como não toco ela há muitos anos, eu vou improvisar. São sempre as mesmas histórias entre o certo ou o errado. Na calçada o buraco do poeta e do bandido. Quando é boa a gente vai pra cima. O monte de primata confuso onde é que eu assino, pelo amor de Deus. Não vai dar não se eu deixar barato. Entra água no sapato, o que resume complicar. Quando bate de frente, fico atordoado e não faço espetáculo. Com um grande discurso, centrado e patético. Nossos irmãos de caminhada querem nos mostrar o privilégio. De acreditar nesse monte de bobagens. Que nos deixam muito mais acorrentados, pelo amor de Deus. Não vai dar não se eu deixar barato. Entra água no sapato, o que resume complicar. Quando bate de frente, fico atordoado e não faço espetáculo. É claro que chove na horta do ladrão e do mocinho. O que o pai dá pros seus filhos é muito dividido. Uma enorme família onde um corrompe outro. Me deixo isolado pela sorte do destino, pelo amor de Deus. Não vai dar não se eu deixar barato. Entra água no sapato, o que resume complicar. Quando bate de frente, fico atordoado e não faço espetáculo. Pelo amor de Deus. Não vai dar não se eu deixar barato. Entra água no sapato, o que resume complicar. Quando bate de frente, fico atordoado e não faço espetáculo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar não. Isso aí pessoal. Sorte do destino. Canção que eu escrevi em 2006. Que não toca há anos. Eu fiz esse improviso aqui. Porque eu acho que é uma canção que está atual ainda. Então pelo amor de Deus. Busquem o Lourenço Neto e o Mundo Extra Físico no Spotify. É só digitar aí Lourenço Neto e o Mundo Extra Físico. E curtam a nossa discografia interdimensional. Beleza? Existem ondas. Abraço.